Eu por um caso de amor chorei E passei o mau pedaço Até que a vida me trouxe sorrisos E o meu coração já não sofre mais E o meu coração já não sofre mais Eu por um caso, eu por um caso de amor chorei E passei o mau pedaço Até que a vida me trouxe sorrisos E o meu coração já não sofre mais E o meu coração já não sofre mais Hoje tudo é sorrir Não vale mais chorar Um novo mundo encontrei em teus braços E o meu coração já não sofre mais E o meu coração já não sofre mais E o meu coração já não sofre mais Eu por um caso, eu por um caso de amor chorei E passei o mau pedaço Até que a vida me trouxe sorrisos E o meu coração já não sofre mais 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 A CIDADE NO BRASIL